Umas nuvens durante todo o dia e à noite pode chover em pontos isolados agora de manhã. Já caiu uma chuvinha mais cedo, só que coisa rápida, né? E a máxima é de 29 graus e a mínima de 22 graus. Essa imagem aí que vocês estão vendo agora é ao vivo do site Clima, que é o clima.com.br. Esse site dá imagem ao vivo aqui de uma pessoa nesse momento. Bora saber como é que está o trânsito aqui na capital hoje? Acredito que bem tranquilo. Bora ver.